Camila, vai pra onde? Vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali. Amigo, vou pegar uma bebida. Nossa, que tá gata. Você tá bonita também, viu? Você tá gata. Seu aniversário é quando? Seu aniversário é quando? 7 fevereiro, você vai, né? Não, infelizmente vou estar viajando, mas vou mandar todo o meu amor. Seu pano, você vai. Virginia chegou já? Não sei, amigo. Vamos lá, que a gente precisa fofocar um pouco. Liu, tá gostosa, viu? Meu Deus, também. Que calor no narro, véi. Você tá criticando a festa, é isso? Hã? Tá criticando a festa? Querer ficar? Você tá criticando a festa, dizendo que tá quente? É o ar, mas é meu filho. Não, você... Porra, o Lucas te convidou com tanto carinho, você dizendo que a festa é um calor. É, gosto muito dele. Pegou mal agora, vem, Henrique. Desculpa aí. Infelizmente, pegou mal. Foi mal. Fechou? Tá frio agora? Agora tá frio. Ela pode comer, filha? Como, minha filha? Perecido, eu tô trabalhando, eu falei, não, é pode comer. Eu vi você comendo no Big Brother. Se alimente. Se alimente. Banco pra roubar. Eu quero comer não, eu quero dançar com você. Querida, comigo não vai rolar. Você sabe que não vai rolar. Não, tira pra nós. Você é minha seguidora há quanto tempo. A Cassiane, minha seguidora também. Lembro demais dela. Eu amo essa menina de Fortaleza. As duas de Fortaleza, eu lembro dessas vaquinhas. São minhas. Você é minha seguidora há quanto tempo. Você sabe que não vai rolar essa dança. Você mais que ninguém sabe disso. Viu? Cara, tá bem. Tá feliz, tá aqui. Tô muito feliz de você estar aqui também. Você sabe que eu sinto quanto seu amor por mim é de verdade. E a nossa conexão, não é? Viu? Bem-vindas. Viu? Ó, tem bolinho da Sodier. Beijo. Roda! Meu Deus! Meu... Ai, que tesão é esse! Meu Deus! Ele fica babo. Não dói? Chega até... É a boca, como tá bonita. Fiz um crescimento, foi. Fico isso, ai, ó. Daqui a pouco você tá no seto. Já tô. Você já tá? Já tô. É, tem que trabalhar em família, né? Eu só quero um abraço. Ai, mentira, não. Calou de escutar, não. Ai, de jeito nenhum. Tô doido? Faço, não. Não, não faça isso comigo de jeito nenhum. Se você... Se vem a casa, se você pedir essa porra desse abraço, todo mundo vai pedir de volta. Eu não tenho condições. Peça ao Lucas, alguém me abraçar. Eu não vou poder. Não vou poder. Não! Saia! Não vou poder. Segurança, ó. Segurança. Se eu pegar você, se vir de outras pessoas, sem ser a mim, vai ter problemas, viu, querido? Tô gravisservando, desde cedo. Você sabe disso? Gente, que bobo. Abdias! Passado, Abdias. Você veio de vaca. E... Roninho. Abdias, pelo amor de Deus, o que é isso, Abdias? Abdias. Abdias, não faça isso com você, não, Abdias. 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 Um bom. Quanto tempo? Oito horas. Você luta, né, minha vaca? Eu preciso muito ganhar esse prêmio. Muito. É mesmo, Abdias. Por que, meu príncipe? Porque eu tô passando uma situação muito difícil. De verdade mesmo? É. De verdade, de verdade, de verdade. Juro por Deus. Que situação é essa? É de alegria. Você não gosta de tristeza, não. Vamos investir. Espere. Tá, me conta em offre. Se você não ganhar, você sabe que eu tô junto, né, vaca? Você não sabe que eu tô junto, mulher de mim? Sempre. Mas nunca vou pedir a você. Eu não peço. Você me dá. Mas já pediu agora? Mesmo que... Não. Internamente acabou de pedir. Mas, ok, eu vou atender. Me peça, vaca, que eu lhe dou. Eu só quero... Eu só quero ganhar um prêmio. Você quer o valor do prêmio? Você quer que você... Se você não ganhar, é o valor do prêmio que você precisa? Vai me ajudar muito. Só em off. Mesmo que você não ganhar, eu lhe dou. Meu. Eu amo tanto essa figura. Eu não sei lhe explicar. Eu não sei lhe explicar. Ele se esforça tanto, cara. Abdias, o Lucas já lhe viu, Abdias. O Lucas já lhe viu. Não. Pelo amor de Deus, você tá incrível demais. Eu tô chocado com você. Não vou mentir. Que artista você é, viu, Abdias? Amigo, além de lhe dar o prêmio, eu vou até lhe marcar. De tanto que eu tô passado com você. Passado.